Olá pessoal, dando continuidade aqui a aulas sobre modelos lineares generalizados, nós vamos falar nessa aula sobre regressão rubite. Ela é uma regressão muito legal de nós utilizarmos em situação onde a nossa variável explicativa é quantitativa, quando a gente tem doses, por exemplo, de um inseticida, vai ser o nosso exemplo aqui, e a nossa variável resposta é binária, como, por exemplo, a classificação daquele nosso indivíduo, em morto vivo, doente, sadio, e por aí vai. Então, nessas situações onde a nossa variável resposta é binária e a nossa variável explicativa é contínua, uma ótima opção para nós trabalharmos é a regressão rubite. Outra possibilidade é a regressão logite, que nós vamos falar sobre ela nas próximas aulas. Mas iniciando aqui, então, falando sobre a regressão rubite, a gente desenvolveu o raciocínio, vai imaginar uma situação onde nós estamos utilizando diferentes doses de um determinado inseticida e a gente quer ver o efeito disso na mortalidade de uma praga. E aí a gente montou uma pesquisa onde nós utilizamos, a título de exemplo, 4 insetos com a dose 0, aí esse 0 aqui está simbolizando 0 morte, um dos 4 insetos morreu, depois uma dose de 0,5, aqui uma dose de 1, até chegar na última dose aqui de 2,5, quando a gente teve aqui 1 para o primeiro inseto, 1 para o segundo inseto, 1 para o terceiro inseto, 1 para o quarto, ou seja, todos morreram. Então, essa morte aqui, que seria a nossa variável resposta, a gente está utilizando 0 para indicar a ausência de um evento, que nesse caso é a morte, e 1, quando esse evento ocorreu, ou seja, quando o indivíduo morreu. Então, daqui é um exemplo bem simplesinho, onde nós temos aqui, imaginei como se nós tivéssemos 24 insetos, e estamos avaliando 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferentes doses. Se nós fôssemos fazer um gráfico de dispersão, considerando esses valores binomiais, tal como a gente aprendeu quando a gente estava estudando regressão, a gente teria um gráfico mais ou menos dessa forma. Com essas doses menores, tem aqui os nossos pontinhos no 0, indicando que não morreu, e quantas vezes a gente usou essas doses maiores, os pontinhos aqui com o valor 1, que está simbolizando para a gente a morte do inseto. Obviamente, se a gente ajustar um modelo de regressão poligomial de primeiro grau, ou até mesmo de segundo grau, a gente não vai achar um ajuste muito legal da nossa curva. A gente tem um fenômeno, aqui onde a gente vai utilizando a nossa dosagem, à medida que a gente vai aumentando, tem uma situação onde a probabilidade de a gente ter a morte do inseto é maior. Então, para doses baixas, a gente vê que a gente tem uma baixa mortalidade, com uma dose intermediária, provavelmente a gente vai ter aqui um pico bem acentuado de mortalidade, está determinado momento onde morre todo mundo, a gente tem uma estagnação. A gente teria algo muito parecido aqui com o comum S. E para a gente desenvolver esse raciocínio, a gente já está entendendo que a gente vai ter uma coisa parecida com o S aqui, caso a gente ajuste uma regressão nesta situação. A gente tem algo parecido com esse formato quando a gente está utilizando a distribuição normal padronizada. Nós temos aqui a função intensidade de probabilidade da distribuição normal. Todo mundo já conhece ela. A gente tem algo aqui que é simétrico, tem um centro aqui em zero. Isso daqui a gente chama de distribuição padronizada, distribuição Z, que é quando a gente centraliza o nosso ponto aqui em zero. E aqui seria o que nós chamamos de distribuição acumulada. A gente tem uma distribuição de probabilidade acumulada. Essas duas figuras são mais ou menos a mesma coisa. Isso daqui é a probabilidade, a densidade que a gente tem para diferentes valores de Z. E se nós imaginarmos aqui a área que nós temos abaixo de um determinado valor de Z, é o que nós temos aqui nesse gráfico da direita. Por exemplo, abaixo aqui de zero, a gente tem 50% de área. Se a gente for olhar aqui o zero e puxar para cá, a gente vai achar 0,5. Quanto mais próximo a gente vai aproximando aqui de 3, a gente vai ter um valor bem próximo de 100% aqui da nossa área abaixo da curva. Então, o valor próximo de 3, a gente vai ter um valor próximo de 1. Se multiplicar por 100, 100. Então, o que a gente quer? Nós podemos ajustar um modelo de regressão, que nós vamos considerar essa distribuição aqui, essa função acumulada de probabilidade da distribuição normal, onde nós vamos obter valores de Z, que vai fazer com que a gente consiga ajustar essa curva aqui, dessa distribuição normal, nesse conjunto de dados. A gente vai ter esse formato de S aqui dentro. Tudo bem? Então, vamos desenvolver o raciocínio. Veja só. Nós temos aqui essa nossa distribuição normal padronizada. Nós vamos ajustar o modelo de regressão, que seria esse daqui. Vocês conseguem ver que esse modelo é aquele mesmo que a gente colocou lá na última aula. Na última aula, a gente fez uma introdução aqui sobre o modelo linear generalizado, onde nós falamos que a gente tem a nossa variável resposta, que seria o Y, que é igual ao teta aqui, que está simbolizando a nossa função de ligação, mas que constitui a parte, o componente sistemático aqui do nosso modelo, mais esse E aqui é o erro que a gente tem associado às nossas observações, que é o componente aleatório. Dentro dessa parte sistemática, a gente tem esse teta simbolizando essa distribuição acumulada aqui de probabilidade, e esse valor de A e B são os nossos coisinhos de regressão, X e Y é a nossa dose, e a gente vai querer, então, achar valores de A e valores de B, que quando a gente jogar aqui vai dando valores de Z, que vai fazer com que essa curva se ajuste àquele nosso gráfico de dispersão que a gente viu na cidade anterior. Então, vamos lá. Y ou Y é a nossa variável resposta. Nós vamos ter valor 0 ou 1, indicando vivo ou morto. Então, esse teta aqui simboliza a nossa probabilidade acumulada, considerando a distribuição normal padronizada, o que nós temos aqui dentro? São coeficientes com os quais, a partir do momento que a gente obter esse intercepto, mais esse coeficiente angular multiplicado pela nossa dose, pois é essa dose aqui, nós teríamos os valores de Z, que dentro aqui, né, dessa função de densidade, vai nos indicar a probabilidade de mortalidade dos nossos indivíduos, mais o erro experimental. Eu ajustei esse modelo lá no R, né, cheguei a uns valores de A e de B, a gente vai aprender como que a gente consegue fazer isso lá no R na próxima aula, mas vamos ficar aqui um pouquinho mais nessa parte teórica, tudo bem? Onde eu consegui achar como o valor de A, menos 3,061, e como o valor de B, 2,697. Então, eu entrando com os valores de X, que aqui no caso são as nossas doses, nós vamos ter essa curva aqui de regressão, que simboliza muito bem aquilo que a gente espera, né? Com doses pequenas, a gente tem uma probabilidade de mortalidade pequena, depois, né, essa probabilidade vai aumentando até um determinado ponto onde a gente tem uma estagnação. Então, aqui no Y, no eixo Y, isso daqui seria a porcentagem, a probabilidade de mortalidade que nós vamos ter dos nossos insetos em função das doses que nós estamos utilizando. Então, né, como vocês podem ver, essa curva que a gente tem aqui da regressão pro bit, né, ela é idêntica a essa curva que a gente tem aqui da distribuição acumulada, né, da distribuição normal, né, ou seja, essas duas curvas aqui são idênticas, né. E a única coisa que a gente está fazendo é utilizando aqui valores de A e valores de B a fim de nós conseguirmos, né, a partir dessas doses, chegar aqui no nosso valor de Z, né, a gente obter essa curva. Parece algo complexo, mas, na verdade, não é muito, não, né. Essa parte aqui dentro, a gente simbolizou lá na última aula como X beta. X seria a nossa matriz de delineamento, pra quem não lembra o que é isso. Nós ensinamos isso lá no curso de regressão múltipla, né, tem várias aulas lá falando o que é uma matriz de incidência, e falamos também de forma um pouco mais superficial lá na playlist curso de estatística experimental, né. Mas aqui seria o X, que seria a nossa matriz de incidência, que multiplica beta, né. Beta seria o vetor onde a gente vai ter esse coeficiente A e esse coeficiente B. Mas vamos lá. Nós temos aqui o nosso modelo de regressão ajustado, e quando a gente trabalha com experimentos dessa natureza, é muito importante a gente ter algumas informações, como, por exemplo, qual é a dose que nós vamos conseguir, né, controlar, nós vamos conseguir matar 50% de nossos indivíduos, que é o que a gente chama de dose letal, né, DL50. Se nós passarmos uma linha, né, partindo aqui do 0.5, e na hora que a gente chegar aqui nessa curvinha, a gente descer, nós vamos encontrar aqui, né, qual que seria essa dose que vai matar 50% dos nossos indivíduos. Isso pode ser feito de forma visual, olhando aqui o gráfico, né, ou então a gente pode fazer algumas pontinhas, certo? Veja só. Dentro aqui dessa curva, né, para mim ter 50% da minha área abaixo de um valor Z, a gente vê que esse valor Z, ele deveria, né, ter o valor de 0, né, a gente tem a nossa curva aqui centrada em 0, então abaixo de 0 a gente tem 50% de área, né. Se a gente olhar aqui nessa figura de baixo, a gente tem essa distribuição de probabilidade acumulada, é o mesmo associo. Esse ponto de inflexão aqui, né, onde a gente tem essa mudança das angulações, isso daqui indica para a gente, né, esse ponto 0, né, e desse ponto 0 a gente consegue ver que a gente tem 50% aqui, né, de probabilidade. Então o que acontece? Quando o meu valor de Z é igual a 0, isso significa que a gente tem uma probabilidade acumulada de 50%. Então se eu quero saber qual que é a dose letal, né, que onde eu vou ter 50% de mortalidade, né, a gente sabe que nesse caso o nosso Z vai ser igual a 0, e o que eu tenho aqui dentro está simbolizando o nosso valor de Z, isso quer dizer então que basta eu igualar isso daqui a 0 para a gente conseguir achar essa nossa dose letal. Então se eu fizer esse valorzinho aqui, né, o que a gente tem aqui dentro? igual a 0, a gente chega nessa expressão, né, passando esse menos 3,061 para o lado de lá, a gente chega nisso, esse valor daqui multiplicando, a gente passa para o outro lado dividindo. Fazendo isso a gente consegue achar exatamente a dose com a qual a gente consegue matar 50% dos indivíduos. Outro valor muito utilizado, né, que é muito legal a gente utilizar em nossas pesquisas, é o DL90, né, que é a dose a partir da qual a gente consegue controlar 90% da população. Se nós utilizarmos, né, esse DL90, a gente vai ver que dá um valor aqui próximo de 1,6, 1,7, né, e o que acontece? Se nós olharmos aqui no gráfico, né, é um valor de Z, a partir do qual nós vamos ter uma mortalidade, né, o valor de Z, a partir do qual a gente vai ter uma probabilidade aqui de 90%, a gente vai ter um valor próximo aqui de 1. A gente consegue chegar no valor exato utilizando aquelas tabelas de probabilidade, provavelmente vocês viram lá na estatística básica. A gente tem aqui, né, uma tabela de probabilidade da distribuição Z, onde, aqui dentro, a gente consegue achar o valor mais próximo de 0,90, como sendo esse valor aqui, ó, 0,8997. Se nós olharmos, o valor de Z é correspondente a ele, é 1,2, a gente vê isso aqui na linha, e na coluna 0,08, ou seja, 1,28. Então, 1,28 é o nosso valor de Z, né, que vai indicar o local abaixo do qual a gente tem uma área, né, de 90%, se a gente for imaginar essa figura aqui de cima, né, a função necessidade de probabilidade, ou uma probabilidade aqui acumulada de 90%, né, se a gente olhar essa segunda figura aqui, né, que seria da distribuição acumulada de probabilidade. O que é que isso significa? Isso significa que, para me saber o valor de X, que vai nos levar a uma mortalidade de 90%, basta eu igualar esse valor a 1,28. Fazendo isso, a gente chega nessa expressão, pega esse valor, passa para o lado de lá, né, nós vamos ter isso daqui, depois divide por esse 2,697, a gente chega nessa expressão. E resolvendo, a gente consegue chegar na nossa dose, que vai matar 90% dos indivíduos, que seria 1,61. Então, pessoal, é muito simples a gente conseguir utilizar essa regressão pro bit. Na próxima aula, a gente vai ver como que a gente consegue fazer isso lá no software R, né, a gente vai utilizar um pacotezinho lá, onde nós vamos conseguir fazer isso de forma muito fácil. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e fique de olho aí, né, ative o sininho para vocês receberem notificações até das próximas aulas, né. A gente vai aprender ainda como que a gente trabalha com a distribuição logite, né, a regressão logite, e como que fica a situação onde nós temos duas variáveis explicativas, né, por exemplo, experimenta em esquema fatorial, onde os fatores são quantitativos, e a nossa variável resposta, ela é binária, né. Então, a gente vai ver como que a gente resolve esse problema também. Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coca